Quando acontece qualquer problema, a pessoa quer dizer assim, não, a culpa foi do outro, aconteceu isso comigo, ou eu passei por isso, ou eu falei isso, por isso, por aquilo. Quando nós temos uma mania de justificar muito os nossos erros, é porque está faltando humildade no nosso coração. Mas a palavra do Senhor vai falar de um homem chamado Naaman, que ele era leproso, e ele era um general do exército dos sírios. E esse homem, ele tinha muito orgulho no seu coração, mas ele tinha uma menina que trabalhava na casa dele, que ela foi levada cativa, mas essa menina era do povo de Israel. E essa menina conhecia os princípios da palavra do Senhor. E essa menina chegou para a sua senhora, que era esposa desse homem, desse general chamado Naaman, e ela falou para ele, quem dera, se a senhora pudesse falar para o meu Senhor levar, o Naaman, até o profeta Eliseu, porque ele seria curado. Porque essa menina, ela já conhecia a palavra do Senhor, ela conhecia os princípios de cura. E eu quero declarar essa palavra para você também, nesse momento. Em nome de Jesus, eu estou gravando esse vídeo numa parte da manhã, mas eu não sei o horário que você vai assistir. Mas não importa. Se você tiver fé comigo, junto comigo, e crê que seja qual for a enfermidade que você está passando, que você pode ser curado. Esse homem Naaman, ele recebeu a obstrução do profeta Eliseu, para ele dar sete mergulhos no rio Jordão. Esse rio era um rio considerado muito imundo, muito sujo. E no primeiro momento, esse homem teve uma resistência. Ele falou assim, tanto rio, tanto lugar bonito e limpo, para o profeta mandá-lo dar esses sete mergulhos. Porque logo nesse rio imundo, porque Deus sabia do orgulho do coração dele. Deus sabia o quanto Naaman precisava ser tratado desse orgulho. Por isso ele teve essa resistência. Porque ele não estava tendo a visão espiritual que o profeta estava tendo, ou que Deus estava tendo. Mas quando o servo dele falou para ele, Naaman, se você recebesse qualquer orientação para ser curado dessa lepra, o pior que fosse, você não faria? E ele falou, sim, eu faria. Para ser curado, eu faria qualquer coisa. Então o servo dele falou, então por quê? Qual o problema? Se você dá um sete mergulhos em busca da sua cura. E aí, lá foi Naaman. Deus sete mergulhos. Sabe o que aconteceu? Eu vou... E aí, lá foi... E aí, lá foi...